Estou hoje aqui reunidos para mim, com motivo de muita alegria, por termos aqui, recebrando comigo a Sagrada Liturgia da Santa Missa, colocando nessa liturgia a ação de graças pelo meu sétimo aniversário de oneração de Argonó. Há exatos sete anos atrás, talvez muitos aqui se deram presentes na Catedral da Sé, sobre a presidência de Dom Manuel Carral, até então bispo auxiliar, mas exercer a função comunidade episcopal na nossa equidocésia, porque nós não tínhamos, na época da minha ordenação, ainda nenhum bispo nomeado para a equidocésia, e ele comunidade episcopal, então, foi o meu bispo ordenante. E eu me obterei depois de seis anos de estudos, de preparação, quer seja preparação intelectual, formativa, dentro da teologia, quer sejam também seis anos de uma caminhada de formação espiritual, que me fizeram, então, me deram a capacidade de servir, de apoiar e de dar um sim para que eu pudesse assumir um serviço tão especial na Igreja do Cristo, na nossa Igreja, a Igreja que, portanto, amo, e que a gente procura no nosso serviço, contagiar todos aqueles que fazem parte das nossas comunidades, para também amarem a nossa Igreja. Porque quem ama, consegue colocar de lado, muitas vezes, aquilo que nos faz perdiçosos, aquilo que nos impõe um medo, aquilo que nos deixa diferentes, e nos faz lançar para o serviço. Estou aqui hoje rezando com vocês, para que eu, talvez não tenha ainda aprendido isso, na totalidade, como deve ser realmente, aquele que se dedica, que se ama na Igreja, mas hoje eu queria pedir muito para Deus. Eu queria que vocês reforçassem essa minha oração, para que pudesse eu, cada vez mais, estar compromissado, vivendo no diácono de uma forma plena, servindo a minha comunidade, o amor de Deus, porque é para isso que o diácono existe. Aliás, foi na oração, o padre Márcio me colocou na oração inicial, na coleta, na missa, foi colocado isso, para que o diácono saiba, aprenda e cada vez mais esteja sem risco do amor de Deus. Lembrando um pouquinho da história do diácono, é muito interessante, quando a gente, nós vamos lá, principalmente nos textos, nos atos apóstolos, nas cartas polemas, quando a nossa Igreja começava a querer viver Jesus. E, nessa busca de viver, de evangelizar, primeiramente os judeus, e depois todo o povo pagão, a Igreja se defrontou com um grande problema. Viver Jesus significa, antes de mais nada, de estar envolvido, compromissado, com o povo que sofre, com o povo abandonado. E isso era, para as comunidades primitivas, um desafio. Porque o mundo, de então, era um mundo extremamente discriminatório, era um mundo totalmente insensível às necessidades do povo que sofria. Viver Jesus significava, transformar esse pensamento, contagiado à sociedade humana, para que o mundo descobrisse realmente que o homem é chamado a se envolver com aqueles que sofre. A Igreja, então, começou com essa grande vocação, com essa grande missão que é o sentido de ser Igreja. E, na história da Igreja, nós percebemos, nós sabemos que a nossa Igreja é feita por pessoas humanas, portanto, passíveis e erros e pecados que contaminam a Igreja, que corrompem a Igreja. Mas a Igreja também tem, na sua essência, a força de Deus, o Espírito Santo. E percebemos, na história da Igreja, que toda vez que a Igreja esquece, se afasta do povo que sofre, a Igreja também passa por grandes provações, com grandes dificuldades. Talvez hoje, século XXI, na qual estamos passando por uma crise de valores, por uma crise no mundo, a nossa Igreja também hoje passa por uma crise, porque talvez ela está se esquecendo do povo que sofre, do povo abandonado. Mas lá, voltando para a gênese da nossa Igreja, de repente, a comunidade, e antes de existirem o bispo, o padre, o diálogo, era o povo de Deus, o povo rei, que era o povo que vivia e que coordenava as ações da Igreja. E no meio desse povo, de repente, se determina, escolhe alguém. Algum de nós aqui, precisa ser aquele que vai coordenar as nossas atividades. É aquele que vai dar para nós a nossa discussão, coordenar as nossas vergonhas, verificar as nossas prioridades. Então, assim, logo no início da Igreja, no meio do povo, surge aquele que vai ser o chefe daquela comunidade. E aí surge a figura do Epístolo, do Epístolo, chefe da comunidade. Nesse mesmo tempo, nesse processo, dentro daquilo que vai se chamar de serviços específicos do povo, para o povo, para a Igreja, vão surgir aqueles que vão ser chamados para compartilharem, para tomarem conta da mesa, pelo caríssimo, da mesa da palavra. Então, a comunidade percebe que os mais idosos, os presbíteros, eram as pessoas que, pela sua experiência, pela sua amor, pela sua oração, pela sua dedicação, poderiam ser de muita comunidade, no serviço sacerdotal, e assim surgem os sacerdotes. Parecia que a Igreja estava completa, mas ela não estava, porque o chefe da Igreja, o bispo, começou a cada vez mais a ver a sua igreja que sim, e as suas atividades, seus compromissos, foram deixando ele uma pessoa envolvida com a direção da Igreja. O presbítero padre, na sua missão sacerdotal, na sua missão como presidente da mesa da palavra, que agradecia, começam também a ter as suas funções, os seus tempos, muito ocupados. A comunidade sente a necessidade que, no meio dela, pessoas pudessem se dedicar a essência da Igreja, ao serviço da Igreja, que é atender aqueles que mais necessitavam. E aí surge o diálogo, aí surge aquele que se coloca a serviço da Igreja. O diálogo, então, não tem uma função de chefia da Igreja, essa é a função do bispo. O diálogo não tem a função de presidir a mesa da palavra e da Eucaristia, é a função do sã servante. Mas o diálogo tem a função, por excelência, de fazer o servo dos servos. E de, tendo Jesus Cristo, o servidor por excelência, fazer com que a comunidade toda seja uma comunidade sementura. O diálogo primeiro, e depois toda a comunidade se movendo com o pobre, com a viúva, com o órfão, com o marginalizado, com o descrente, com o ateu, com aqueles que vivem distantes da Igreja, com aqueles que sofrem as mazeras do pecado da sociedade. Essa é a função do diálogo. E, assim, então, a Igreja, com os três graus da ordem, ela consegue e ela percebe que, agora sim, a Igreja, pela inspirada pelo Espírito Santo, está completa. Todo o povo de Deus, sendo um povo servidor, sendo um povo sacerdotal, mas tem, no seu meio, o sacerdote ministerial, o servidor ministerial, o padre e o diálogo, que auxiliaram a comunidade a caminhar com o Evangelho. E é essa a minha função. E é isso hoje que aqui celebramos. Na verdade, celebramos hoje aqui, não somente a minha ordenação, o meu sim e a Igreja, o meu trabalho, mas hoje celebramos, através de como nos apresenta, a grande e bonita oração sacerdotal, tirada do Evangelho de Jô, que aqui nós ouvimos, na qual Jesus se coloca. Eu estou presente no meio deles, para mostrar quem é Deus, para fazer com que todos reconheçam Deus, o Pai, e para que essa Igreja viva o amor que vem de Deus. E o próprio Jesus, aqui nessa oração, Ele se coloca como servidor de todos. Olha, sigam-me, peçam para mim, e eu vou estar ajudando a todos a serem verdadeiros amantes de Deus, verdadeiros servidores de Deus. Então, essa oração que é escolhida, nessa noite, é uma oração da qual também todos nós, em águas, devemos nela inspirar. Por quê? Porque Jesus, o Cristo, o servo de todos, serve para nós como exemplo e como motivador de vida. Eu queria agradecer de coração a cada um aqui de vocês presentes. Pelo vosso amor, pela vossa companhia, pela vossa confiança. Agradecer para aquelas pessoas que hoje me ligaram, já que não podem estar aqui presentes, mas que já deram a sua felicidade. Para aquelas pessoas que escreveram na internet, para aquelas pessoas que escreveram nos nossos vídeos de comunicação, lhe desejando para mim força, coerência na caminhada, disponibilidade e serviço. É para isso que eu aqui estou. É para isso que eu venho à igreja, para ser o servidor de inocência. E o que eu poderia estar vendo de presente hoje? Eu quero um presente de todos vocês. Mas não um presente material. Mas eu queria ganhar presente de vocês, cada vez mais em vossas vidas, se dedicassem, tivessem confiança em Deus. Amassem o vosso Deus, a tal ponto que a vida de vocês fosse uma vida que transpirasse e que mostrasse ao mundo como Deus é bom, como Deus é tudo. Se a gente conseguisse viver isso, se eu conseguir viver isso, como ser pessoas felizes, e como ser uma verdadeira igreja, essa seria, sem dúvida alguma, o maior presente que poderíamos dar. Não ao padre, não ao diabo, mas juntos, como servidores e amantes de Deus, um presente para Deus. porque Ele é esse, porque Ele é bom, e porque Ele dá para nós muitas e muitas graças. Crê em Deus, Pai.